Doutora, o que eu faço quando meu bebê tá com aquela cólica? Momento difícil, né? Às vezes a gente chora junto com eles. Então vamos lá. Por que um bebê tem cólica? A cólica acontece por causa da distensão do intestino. O intestino da gente é tipo uma mangueirinha que só tem sensibilidade na distensão. Nesse momento, enquanto a gente tá conversando, enquanto as pessoas estão escutando a gente, o intestino da gente tá se movimentando e a gente não sente. Mas quando ele distende, a gente sente. Que é o momento da cólica. Como o bebê só mama leite, e o leite é um alimento que fermenta, ele acaba produzindo muita cólica, o que aumenta a distensão intestinal, que vai dar essa sensação de cólica no bebê. Então o que a gente vai fazer quando eles têm cólica? Procurar ajudar ao máximo, né? Que ele possa eliminar os gases, soltar o pãozinho, porque quanto menos pressão ele tem dentro do intestino, menos dor ele vai sentir. E aí E aí E aí E aí Obrigado.